Achamos em Minas, o nosso estado é muito rico em cultura, né gente? E são várias tradições, tem a culinária, a música caipira e a festança em família. É sobre isso que a Luciana Cataíra vai falar agora. Lô, fala comigo, tô vendo essa carne de porco aí, né? Eu lembro da minha avó, tadinho, lá no interiorzão, lá na roça mesmo, a minha avó fazia aquelas latonas de carne de porco e colocava aquela gordura em cima. Minha gordura virava banha e eu lembro que ela pegava com uma caneca assim, dentro da lata, a banha e a carne de porco para jogar na frigideira para fazer para a gente, quando a gente era moleque, a verdadeira carne de lata, né? Tá aí, minha avózinha, lá no meio da roça, que a gente ia para lá. Então vamos, balança aí! Viola, fogão a lenha, carne na lata, doce de leite, grandes festas em família. A cultura mineira é repleta de tradições e cada uma delas tem um significado especial na vida de nossa gente. Então hoje vamos falar dessas deliciosas tradições mineiras. E nossa viagem passa por Itabirito, Divinópolis, Tiradentes e pela Serra do Cipó. Agora vamos juntar esse monte de coisa boa, carne na lata, doce de leite, festa em família. E claro, uma boa moda de viola e vamos dar início ao achamos em Minas de hoje. Perfeito, Kikas! Então vamos falar desse estado que encanta tanta gente, né? E pelo que eu sei, você é encantado também. Falar de Minas Gerais, a terra que eu amo, começando com uma viola, é a melhor coisa do mundo. Então agora vamos falar sobre essa tradição da viola, que é uma coisa que representa muito o nosso estado, né? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, eu conheço quase o estado de Minas Gerais todo, lugares maravilhosos, através da viola. Esse dom de tocar eu herdei do meu pai, que era o melhor sanfoneiro da região de Valagades. A viola hoje em Minas, ela é muito rica, até inclusive é conhecida como patrimônio e material do estado de Minas Gerais. É uma honra pra gente. E se musicalmente a viola é a cara de Minas Gerais, a gente não pode deixar de falar da gastronomia, né? E pra representar um pouquinho da nossa gastronomia, vamos conversar com o Zé Luiz, que vai falar sobre uma deliciosa carne na lata, né Zé Luiz? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com você novamente. É uma tradição centenária aqui em Minas Gerais, essa carne na lata. A carne na lata é um costume das fazendas, matava o porco, fritava a carne e bebia-se na cultura. Antigamente não tinha geladeira, então essa carne não vai para a geladeira. E se todo mundo ficou com a água na boca depois de ouvir falar e ver um pouquinho dessa carne na lata, que tal agora experimentar um doce de leite? Nada mais mineiro, né? Ei, Ana Clara, tudo bem? Oi, tudo bem? E como começou essa tradição do doce de leite na sua família? Então, falando de Minas, não podemos esquecer de falar do doce de leite, que é um doce que é utilizado em várias receitas, é uma tradição antiga. A gente, meu avô era cozinheiro, ele era diabético, amava doces, então ele chegou numa receita que a gente, 15 litros de leite e 200 gramas de açúcar. É um doce com pouco açúcar, ele é mais suave e mais saboroso. Ele faleceu, minha avó começou a produzir o doce e hoje quem está produzindo o doce sou eu e minha mãe. É uma tradição em família. E depois desse doce está na hora da festança, né? Vamos falar dessas nossas festas mineiras, com o Edivando Baeta. Ei, Edivando! Ei, Lu, que prazer revê-la. Bacana. Pois é, nada mais a cara de Minas do que reunir uma família grande e fazer uma festança, né? Como começou a festa dos Baeta? A festa em si, ela começou depois a gente, nos reunirmos em velórios e tudo mais. O pessoal fala, mas a gente só encontra aqui, que coisa chata e tal. Então nós começamos a pensar nisso, só que ninguém colocava a mão na massa. Eu comecei, juntei uma turma que eu sabia que a gente podia contar e começamos a reunir em 2007. E fizemos a primeira, já tivemos 120 pessoas. E daí fizemos 12 anos seguidos. A primeira nós fizemos num sítio. Então nós reunimos 120 pessoas, fizemos uma festa muito legal e que deu vontade de repetir. Então a 12ª nós fizemos aqui em Belo Horizonte uma festa junina. E vocês quatro são pessoas que, de certa forma, mantêm essas tradições que são tão importantes para o nosso estado, né? Dá orgulho de ser mineiro, não dá? É muito bom fazer parte dessa tradição. Levar o nome de Minas Gerais, eu fico muito feliz. Levar o nome de Minas Gerais e o nome da minha cidade, que eu não posso deixar de falar, porque eu sou muito barrista. Nós somos de Divinópolis, então já estou passando para os meus filhos, para que eles não deixem essa tradição acabar. E já há 45 anos, aproximadamente, eu venho defendendo essa cultura. Chora, viola, por este sertão mineiro, de pão e queijo casei, melondias com o teatro. E o que é que este estado, o que é que Minas Gerais, que é tão cercado de mistérios, histórias, tradições, significa para cada um de vocês? É tudo. É tudo. Eu acho que Minas Gerais é calor humano, é abraçar as pessoas. É aquela tradição que você chega na casa de alguém, você é bem recebido, as pessoas fazem questão da amizade, aquela amizade sincera. Eu acho que Minas Gerais, essa prosa que é importante, nossa, é prosa, viola e gastronomia. Como já dizia o poeta, Minas são muitas, né? Cada local que você vai é um apego, uma quentura, como diria o mineiro, de um modo geral. Então, assim, a gente andando por Minas Gerais todo, a gente vê o quanto que o mineiro é agarrado nessa parte de saber lidar com o outro, né? Para mim, Minas Gerais significa amor e felicidade, que é um povo que sabe receber as pessoas, que abraça bem as pessoas, que gosta de um papo. Gente, brigadão, viu? E quem sabe quando tudo isso passar, a gente não pode juntar a carne na lata, o doce de leite, a viola, claro, tudo isso numa grande festa dos Baeta, né? Bom, obrigado a você. Até a próxima. E o Achamos em Minas sobre essas deliciosas tradições mineiras fica por aqui. Até o próximo.